FOTOGRAMA FRAME Menor unidade de medida de um filme Oi, meu nome é Isabel, tenho 30 anos, vim com a tecnologia Então agora você é uma artista É como um soco Marcas Passado Rafaela, 29 anos, personagem Sofia Rafa? Não, Sofia, personagem Sofia Um fotograma Sua duração Rafaela, 30 anos, personagem Rafaela, 30 anos, personagem